O que é o presente diário? O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 19 de julho Quanta reclamação! Leitura bíblica, números, capítulo 11, do versículo 1 ao 6 Versículo chave Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 Você conhece alguém que costuma reclamar de tudo na vida? Para quem nada nunca está bom? Ou, se for bem honesto, talvez tenha de admitir que você mesmo se queixa mais do que o necessário Já que a maioria dos problemas que enfrenta são comuns, fazem parte da caminhada Pior é quando esquecemos que Deus detesta essa atitude O povo de Israel também se queixava muito Para eles, nada era bom o bastante Deus sempre deixava desejar Quem vive reclamando mostra-se insatisfeito e ingrato Os israelitas haviam sido libertos de forma miraculosa do Egito Presenciaram as dez pragas Viram o mar se abrir e o atravessaram Testemunharam a destruição do exército inimigo no mar Conviveram com as colunas de nuvem e de fogo Mas nada disso adiantava Essa insatisfação com a vida E a falta de gratidão em relação ao que se tem Acaba afastando aqueles que estão em volta Moisés e o próprio Deus perderam a paciência com o povo Já não aguentavam mais tanta reclamação Moisés chegou a declarar que preferia morrer A ter de aguentar aquele povo Está no versículo 15 As pessoas têm se afastado de você Talvez caiba aqui então uma autoavaliação Quando as coisas não são do jeito que você quer O que você faz? Começa a se queixar da vida? Das pessoas? Ou das circunstâncias? Vê só o que não está bom Ou é capaz de reconhecer também Quantos milagres Deus já fez na sua vida? A ingratidão levou Israel a tratar Deus Como se ele não se importasse com o seu povo Quando nós não reconhecemos as nossas falhas E deixamos de ver a graça A bondade E o amor que Deus nos concede todos os dias Caímos na mesma armadilha Reclamar é um vício Que precisa ser combatido E isso se faz reconhecendo o cuidado de Deus Sobre a nossa vida Exercitando conscientemente a gratidão Um coração cheio de gratidão Não tem espaço para reclamação Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse loja.transmundial.org.br Canal DRI DRI Brasil Adriana de Piedade E Adriano de Jequié Divulgando a verdade Com Jesus de Nazaré Não tem espaço para reclamar O que é o meu trabalho Com Jesus de Nazaré Obrigado.